Isso aconteceu e não foi uma vez só Meus amigos brincavam enquanto eu cheirava o pó Se você faz ou já fez, não siga mais esse caminho Na ilha eu sou popai Essa é a história que todos já conhecem Artigo Criminal, maluco! Se liga no par! Vem voltar no pensamento pra chegar em algum lugar Na vida criminosa eu consegui tropeçar Caminhos perigosos já sei que não sigo mais Na letra desse rap sou mensageiro da paz Novamente eu volto com uma história diferente Caminho mal seguido não é estrada pra gente A vida me maltratou, arrancou meu coração O roubo e as drogas foi a minha solução Aos 14 anos já ficava me pichando Fute da malandra, já ia andando com malandro E aos 16 só andava encabuzado Com ferro na cintura, no crime organizado Usuário de droga só andava viajado Nos pecos das favelas, totalmente travado Isso aconteceu e não foi uma vez só Meus amigos brincavam enquanto eu cheirava o pó Vem voltar no pensamento pra chegar em algum lugar Na vida criminosa eu consegui tropeçar Caminhos perigosos já sei que não sigo mais Na letra desse rap sou mensageiro da paz Eu era um pivete e fazia pequenos curtos Crescendo meu ibope e me empiei no novo mundo No mundo de assalto, drogas e assassinatos E assim como a decência do anjo malvado Só ficava pelos becos em qualquer canto jogado Olhando pelas cretas eu estava malocado Eu tava sujo na praça, eu já estava pedindo E a cabeça dava pra mim enquanto eu ficava sorrindo Era jovem na idade, mais velho pela malícia Eu era o próprio rodo, derrubava até polícia Dei voltar no pensamento pra chegar em algum lugar Na vida criminosa eu consegui tropeçar Caminhos perigosos já sei que não sigo mais Na letra desse rap sou mensageiro da paz Planejamos um assalto, não foi coisa distante Só que os homens chegaram e me pegaram no flagrante Tomei um tiro na perna e caído na calçada Fui preso e acusado de assalto a mão armada Entrei no tamborão, fui preso, mas o marginal Chegando na cadeia apanhei como animal A vida na prisão só dá pra eu te descrever Que o sofrimento é grande ao ponto de enlouquecer Mas dentro da cadeia uma lição eu aprendi Que o crime não compensa e dessa vida eu saí Se você faz hoje a fé não siga mais esse caminho Na ilha eu sou propósito Dei voltar no pensamento pra chegar em algum lugar Na vida crime do azar eu consegui tropeçar Caminhos perigosos já sei que não sigo mais Na letra desse rap sou mensageiro da paz Se é que eu vou deixando um abraço pra toda rapaziada Da ilha de Santa Maria, Monte Belo, Cruzamento, Romão, Forte, São João Morro do Macaco, São Biritito e Jaburu Bairro da Peia, Santos, Tumor, Itararé, São Custão, Tabuazeira e Adjacências E para todos aqueles que curtem o funk original Fica com Deus www.zueirafunk.com www.zueirafunk.com .com.